Rosane Barros perguntando, existe algum exercício para mudar a mentalidade de desistir? A mentalidade desistente, algum exercício para isso? Existe, existe um exercício para isso. A mentalidade desistente tem a ver com um traço das pessoas, um traço de comportamento das pessoas que está ligado a essas pessoas não terem passado antes por situações de dificuldade. Essas pessoas, como padrão na vida delas, elas foram treinando desistir. Elas foram treinando passar só por situações mais facinhas, mais tranquilinhas. Quando eu vejo uma coisa que é mais difícil, eu tendo a desistir porque eu não fui treinado para isso. A mente é treinada. A mente é como um músculo, ela pode ser treinada e deve ser treinada intencionalmente. Quando eu digo intencionalmente, você precisa ter a intenção de treinar a tua mente nisso. Deixa eu te dar um exemplo. Provavelmente, essas pessoas que mais desistem, e verifica se vocês não têm isso na vida de vocês, as pessoas que mais desistem são, por exemplo, as pessoas que não se colocam em situações de dificuldade de propósito. As pessoas que mais persistem são as pessoas que se colocam em situações de dificuldade de propósito. Deixa eu te dar um exemplo. A pessoa que vai lá e fala, não, eu vou querer uma coisa mais difícil agora, eu quero avançar, eu quero experimentar uma coisa mais difícil, mais pesada, mais complexa. Essas pessoas tendem a não desistir porque elas estão o tempo todo pegando uma carga mais pesada. Como se fosse uma academia, uma academia mental, uma academia da vida. Você vai cada vez pegar pesos maiores, agacha com mais carga. Isso vai te fazendo você criar musculatura emocional. Musculatura emocional. E quando você faz isso, você se torna a pessoa que não desiste. Porque você vem treinando a vida toda coisas mais difíceis. O que acontece é que as pessoas fazem o oposto, porque isso que eu estou falando é contra o intuitivo. As pessoas querem sempre o facinho, querem uma vida sem desafios, sem problemas, sem treta, sem... Uma vida mais molinha. E eu estou pregando o oposto. Tem dia que eu acordo num domingo e eu estou podre de cansado. Ou estou sendo desanimado. Aquele dia é o dia que eu vou lá e mando um treino de perna. O fato de eu ir lá e no dia que eu estou menos com tesão para treinar. É óbvio, você está cansado, você está com overtraining, está treinando para caramba de overtraining. Você tem que ser um atleta de um nível... Você está cansado de tanto treinar ou de tanto trabalhar, descansa. Agora você está com aquela murrinha, aquela coisa... Ah, estou com falta de energia e tal. É lá que você tem que meter um treino. É lá que você tem que mostrar para a tua mente quem manda. Só que nesses momentos vocês não têm consciência disso. Consciência de que você deveria fazer intencionalmente um exercício... Para trabalhar teu músculo da desistência. Esse músculo mental da desistência. Então treinem esse músculo mental da desistência. Treinem. Wendel, como? Wendel, eu quero parar de desistir das coisas. Define que você vai ler uma página de livro por dia. Todo santo dia. Define que você vai fazer exercício físico seis vezes por semana. Todo santo dia. O fato de você fazer essas pequenas coisas, pequenas coisas e você ir vencendo isso e trabalhando tua mente faz com que você aprenda, exercite o autodomínio, o autogoverno, o domínio pessoal, o protagonismo pessoal. Aí entra, por exemplo, coisas que você sabe que vai gerar um benefício para você, mas tem um desconforto. Talvez acordar mais cedo e você se forçar a acordar mais cedo. Talvez tomar um banho gelado de manhã. Se isso, porque qual o lance? Você está sozinho no banheiro, ninguém está te vendo, você pode botar o chuveiro quente ou chuveiro frio. Se você entrar no banheiro frio de manhã, aquela coisa toda, trabalha esse governo pessoal, esse domínio próprio. E isso faz com que você não desista, porque a desistência acontece sozinho na tua mente. Você fala, pô, mentalmente você vai desistir. Ninguém desiste falando que desistiu sem antes ter desistido na mente. É esse domínio pessoal. Então exercício físico, compromisso diário de fazer alguma coisa. Tudo isso vai criando uma musculatura mental de não desistência. Só que qual o desafio? O que você tem na sua vida hoje que acontece sistematicamente para trabalhar essa musculatura? No meu caso, por exemplo, no meu caso, a academia funciona assim para mim. No meu caso, produzir conteúdo nos stories todo santo dia funciona assim para mim. Tem dia que eu não estou afim, mas eu preciso ir lá. Tem dia que eu não estou afim de treinar, mas eu vou treinar. Está indo para um outro nível agora. A gente vai voltar agora com a atividade física num nível diferente, onde vou encaixar jiu-jitsu e musculação com mais intensidade, porque vai ter um campeonato de jiu-jitsu que vem já já e eu quero participar. Vou participar e eu vou entrar moendo. Tudo isso trabalha a mente desistente. Tudo isso trabalha a mente desistente. Um outro tipo de mentalidade que pode ajudar vocês é a mentalidade do seguinte. Está difícil isso que eu estou fazendo agora? E é por isso que vocês desistem, porque está difícil. Está difícil isso agora porque eu estou começando a fazer isso aqui. Tudo no começo é difícil. Então, se você tiver essa mentalidade de que tudo no começo realmente é difícil, você entende o seguinte. É só uma questão de tempo para isso aqui deixar de ser difícil. Só que eu preciso continuar batendo, eu preciso continuar aprimorando. Eu quero desistir porque eu não estou tendo resultado. Eu quero desistir porque está difícil. Mas como é que eu faço para ter resultado e ficar bom naquilo e isso ficar mais fácil? É eu continuar. Só que não é continuar insistindo. Não. Você tem que continuar aprendendo a fazer melhor e botando na prática. Aprende a fazer melhor e põe na prática. E não insistindo na mesma coisa. Talvez o resultado não venha. Talvez o seu problema é que você é insistente na mesma coisa. Você tem que continuar executando, mas aprendendo como fazer melhor. Continuar executando. É aquela coisa, você vai dirigir carro. Aprende a dirigir o carro. E aí você vai lá e insiste todo dia a sair com o carro. Mas o carro você anda um pouquinho e ele apaga. Porque você não aprendeu a lidar com o pedal de embreagem. Então você vai lá, aprende a lidar com o pedal de embreagem e dirige um pouquinho toda semana. Ou todo dia. E você vai aprimorando e agindo. Aprimorando e agindo. Quando você vê, você não desistiu de dirigir porque você aprendeu. É isso. Se faz sentido, se fez sentido, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Hahaha!